Identificado pela Polícia Militar como Messias de Souza Silva, de 42 anos, este homem foi detido após rejeitar a solicitação de parada dos policiais que faziam ronda na cidade na tarde desta quinta-feira. Segundo a polícia, Messias fugiu após a tentativa de abordagem dos PMs, empreendeu fuga nesta moto e foi perseguido pela viatura. Somente às proximidades da Avenida Polidório Coelho, no bairro do Taíra, é que a PM conseguiu capturar o suspeito. O caso chamou a atenção de curiosos, que de perto acompanharam o trabalho dos policiais. Messias é conhecido da polícia e no momento que foi pego, jogou uma sacola em meio ao mato. O cabo Michel, que esteve na ocorrência, nos deu mais detalhes. A gente em rondas na área periférica da cidade, nos deparamos com o cidadão, com uma moto vermelha, de capacete com película preta e escura, e pedimos para ele poder parar, para poder fazer a abordagem de rotina. O mesmo ao perceber o sinal da VTR, ele fugiu, ele saiu do local. A VTR fez acompanhamento nos bairros praticamente, aqui do Salmão Mapara, atravessando parte do bairro do Taíra, e conseguiu interceptá-lo lá, já próximo à tairense. Foi que o mesmo, ao ser fechado pela VTR, parou e esboçou a reação contra a guarnição, não querendo ser revistado. A guarnição teve que usar de energia necessária para contê-lo, e o mesmo dispassou, jogou fora uma certa quantidade de droga. Entendeu? Aí depois desse acontecimento, que nós fomos conhecer, ver o mesmo, ao seu capacete, que é conhecido pela polícia, por esse tipo de atitude, esse tipo de ação. É a segunda vez já que o mesmo acontece com ele. Ele foi apresentado na Depol em posse, ou melhor, ele foi apresentado porque estava com drogas e também assumiu a direção perigosa. Isso, com certeza, principalmente a direção perigosa, que ele atravessou toda a cidade, sem respeitar cruzamento, sem respeitar nada, colocando a vida de terceiros em risco. Agora, o que chama a atenção é que ele tem uma profissão, né? Ele é barbeiro, no entanto, o vício faz com que ele tome essas atitudes. É verdade, faz, ele tem umas atitudes. Aí, quando cai nesse tipo de situação, aí ele quer colocar a polícia, aliás, a comunidade contra a polícia, que na verdade o errado é ele, não a polícia. A polícia está na rua para fazer o trabalho, para proteger a comunidade e a sociedade. Messias foi apresentado à equipe de plantão na Depol e agora ficará à disposição da Justiça.